Qualquer dia desses Que eu me surpreenda de novo sem sono Eu perco o juízo e de telefono E se for preciso até vou aí Qualquer dia desses Não vou mais ficar nessa cama de brusos Chorando sozinha, abafando soluços Lembrando das coisas que eu nunca esqueci Qualquer dia desses Esqueço os conselhos e jogo pesado Querendo teu corpo de novo ao meu lado As leis do bom senso Eu vou desafiar De nada adianta Tanto sofrimento se apura a verdade É que neste momento eu morro de saudades Com tudo que o orgulho não pode apagar Se onde eu saí quiser te encontrar Não recuses, por favor Pode ser que das cinzas renasça de novo O fogo do nosso amor Se onde eu saí quiser te encontrar Não recuses, por favor Pode ser que das cinzas renasça de novo O fogo do nosso amor Meu vício é você Eu se cago a você Eu te bebo, eu te fumo Eu erro maior, eu aceito Eu assumo Por mais que eu não queira, eu só quero Meu vício é você Meu ladinho, meu jogo de camas marcas Essa droga de sonho não vai dar em nada Me rolando na vida e parei em você Meu cigarro é o perfume do mato A bebida é a água da fonte Meu perfume é a flor da laranja Jogo apenas o jogo do amor Eu não vou lhe dizer que não tenho defeitos Mas com eles me arrumo, me acerto, me ajeito Meu problema é um segredo guardado no peito Que se chama paixão Meu vício é você Eu se cago a você Eu te bebo, eu te fumo Meu erro maior, eu aceito Eu assumo Por mais que eu não queira, eu só quero Meu vício é você Meu ladinho, meu jogo de camas marcas Essa droga de sonho não vai dar em nada Me rolando na vida e parei em você Me rolando na vida e parei em você Muito obrigada Muito obrigada